Com mais de 150 participantes, aconteceu no dia 13 de agosto, em Curitiba, o último evento do ciclo de palestras do centenário do Sindiceg Paraná-Mato Grosso do Sul, com a participação especial de Roberto Santos, presidente do Conselho de Administração da CNSEG e membro do Conselho Diretor da Porto Seguro. Na ocasião, Roberto Santos realizou uma análise pontual do mercado, destacando questões como o avanço tecnológico no setor de seguros, que foi seguida de um rico debate para sanar dúvidas dos convidados. Nessa palestra aqui hoje eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre o cenário do mercado de seguros aqui no país atualmente, o status do que está rolando hoje no mercado. Falei um pouco também sobre a questão de inovação, falei sobre transformação digital e aproveitei também, já que eu estou num novo ciclo da minha vida profissional, falei um pouquinho sobre algumas inspirações, alguns valores que foram muito importantes na minha carreira, uma vez que tem muita gente aqui do mercado segurador que precisa. Nós do mercado segurador paranaense, em especial o Sindicato das Seguradoras, se enche de orgulho por completar 100 anos, por ser a instituição mais longeva do estado do Paraná e por ter concluído com louvor o ciclo de palestra. A escolha de Roberto Santos é justamente pela trajetória que ele tem e pela relevância que ele tem no mercado segurador brasileiro e pela trajetória que ele fez na Porto Seguro. Fiquei maravilhado mais uma vez com um evento fantástico organizado pelo Sindicato de Seguradoras. Trouxe vários presidentes e hoje o encerramento com a palestra do Roberto Santos foi algo fantástico. Tenho certeza que muitos corretores que aqui presentes estiveram aproveitaram muito do que foi dito, da experiência de uma pessoa que tem um caminho tranquilo, uma evolução natural de mercado. Durante o evento, o Sindicato reconheceu e homenageou Roberto Santos e José Heitor da Silva, fundador da Loja Cor, com a comenda Rosácea Paranista, por impulsionarem a cultura local e suas relevantes contribuições ao mercado segurador brasileiro e, consequentemente, paranaense. A vinda do Roberto Santos para nós também foi muito interessante. Ele, quando foi convidado de pronto, atendeu o nosso convite e trouxe para o público muitas coisas sobre inovação, sobre ética, enfim, aquilo que o povo do mercado seguro não está tão acostumado a ouvir. A gente sempre falava, vinha falando de produtos, de avanços na área, de produção, de produtividade, mas o Roberto trouxe para nós um outro viés que pode nos levar a conquistar o que a gente pretende. Muito feliz, muito emocionado, com a comenda que eu recebi do Sindicato das Seguradoras, totalmente surpreso. Com a casa cheia e o intuito de partilhar experiências e perspectivas para o mercado atual, o Sindicato fechou com chave de ouro uma jornada em comemoração centenária, que consagrou com várias iniciativas ao longo do ano a responsabilidade com o sucesso e a expansão do setor e finalizou o evento com um coquetel de celebração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho